MÚSICA O desenho do doutor do capacitor de fluxo O livro do pai dele Os dois jornais Quando o filho do Marty é preso E quando eles mudam Para a outra versão Mudam a realidade Mudam a realidade e a gang vai presa Temos aqui o flyer do Do Café 80 Que é onde eles vão Onde ele vai no segundo filme Para tentar ajudar o filho dele Foto de família Foto do terceiro filme Do passado aliás Esse é o livro Que o rapaz está lendo no primeiro filme Que ele identifica O DeLorean como uma espaçonave Temos aqui os Folhetos do Salve a Torre né E até assinado pela Jennifer Para o Marty Temos aqui O almanac Do segundo filme Que dá todo aquele problema É porque o Ben Rouba o almanac para mudar a realidade Para ficar rico né Bom para trapacear como sempre O livro que o pai dele lê No passado As cartas do terceiro filme Que ele envia para o passado Para o Marty Dizendo que ele está vivo E aqui a carta do primeiro filme Tanto a primeira que ele escreve Quanto a que o doutor rasga E depois cola de novo Nossa muito legal Está tudo aqui completo Por que você gostou tanto Da franquia né De volta para o futuro São três filmes Bom é É assim É um filme Atemporal Mesmo assistindo hoje Quanto assistindo na época Eu achei muito bem feito né E eu acho que envolve uma situação Que todo mundo pensa né Tipo como seria se eu pudesse voltar No passado e arrumar alguma coisa Ou ir para o futuro para ver Então é uma coisa que Pelo menos Todas as pessoas devem ter pensado isso uma vez Eu gosto muito da história Que todo mundo já pensou em voltar para o passado Ah se eu tivesse feito aquilo Se eu pudesse mudar O filme demonstra Ele é muito avançado para a época até Que há consequências né Na mudança O que o Spielberg pegou assim Se você mudar qualquer coisa Pode ter consequências trágicas Que nem ele Sem querer acabou Mexendo no relacionamento da pai e da mãe Com a mãe Exatamente Para continuar existindo Que no filme mostra ele desaparecendo Se eles não se apaixonam Essas são as consequências É muito legal Eu lembro que eu fui assistir Quando eu era Falando de novo Quando eu era criança Tinha dez anos Foi o primeiro filme que foi assistido Exatamente Fantástico Era um filme muito avançado O final do filme aí Que o carro sai voando É surpreendente A parte que o Doutor Brau Vem buscar É uma atuação digna Os dois atores Tanto que o Doutor Brau Eu não consigo imaginar os dois Solo assim Sempre que eu vejo um Eu imagino junto com o outro Lembrando também Que todos os lugares Que tem um carro Delora Foi um fracasso Quando saímos nos anos 80 A construtora Só fez 600 carros Virou uma febre Qualquer lugar do mundo Que tem um Doutor Brau Todo mundo vai lá E tira a foto Assimilando com o filme Assimilando Ficou marcado isso Que nem você também Você estava aqui no evento Você estava no Doutor Brau Todo mundo Você só veio ver O negócio Mas todo mundo quis Tira a foto com você Acabei participando Por isso que é mais Por que não tem mais filmes Assim nos dias de hoje Eu acho que é bem complicado Hoje a gente depende muito Da tecnologia Da computadorização E as vezes a gente acaba até Não precisa nem ter o ator Mas o ator ele acaba prendendo Assim a atenção das pessoas É um filme que teve de tudo Assim a parte de comédia A parte de gravar Lembrava? É então Quando eu me assisti na época Eu lembrava que tinha comédia Mas tinha aquele suspense Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? E ele ficou preso no passado Ele tinha que conseguir mais combustível Para voltar Sim, nos três filmes Tem consequências No primeiro tem o caso Do pai e da mãe No segundo tem o caso Do bife Que ele mexe No terceiro Quando o doutor salva a professora Ele também muda Algumas coisas no futuro Então Eram atores que ficaram marcados Até por causa desse filme Sim Várias homenagens Vários seriados Ficou um ícone Que nem ficou meio o Star Wars também Qualquer época Todo mundo sabe o que é o Star Wars É uma cultura popular Que vai permanecer por muito tempo Ó Muito legal essa carteira Explica pra nós Essa carteira aqui Essa aqui é a carteira De motorista Do Marty McFly Que ele tenta provar Para o doutor do passado Que ele é de 85 Muito legal Fantástico Material bem legal Aqui temos o recibo De quando ele compra o Almanac No futuro Recibo bem Bem Muito bem feito Aliás O cartão De visita do doutor E o cartão De visita do Bife Aliás Esse é o recibo do museu Do Bife No futuro Alternativo Muito legal Forte Muito legal Voltando Chegou o Rosier Oliveira Vem nosso colega Rosier Ai eu Beijo meu ano Tudo bem Ele é candidato A Miss Bumbum Nosso doutor Aqui Oi doutor A gente está fazendo o filme De volta para o futuro Você gosta de filme de ficção? Adoro Aquela emoção Com essa emoção Eu também gosto Não é doutor? Mas vamos falar Do que deu certo E o que deu errado Porque eu lembro Depois do tempo Foi até sucesso Imprensa toda Ficou esperando para 2015 Se ia ter carro Voador Se ia ter skate Voador Porque deu certo Que deu errado Vamos falar primeiro Porque deu certo Smartphone Não foi? Smartphone Chamadas via Skype Toda essa parte de 3D Que mostra no filme Ainda estava Mesmo sendo uma coisa do futuro Ainda Hoje chegou até melhor Digital para recorrer Entrada em casa Exatamente E a digital para abrir as portas Uma coisa que não tem muito ainda Porém está começando a ficar muito forte Também tem os que não deu certo O carro voador O carro voador O skate voador Teve até algumas coisas Que saíram na internet Mas não chegou ao nível do filme Não chegou ao grande público Não chegou não Então esse é o problema Mas é que está O filme foi tão inovador Para a época Que quando chegou As pessoas ficaram esperando Toda a imprensa Para um filme Falando se estava certo Se cobrando Como se o filme Fosse ver o futuro E é só um filme De entretenimento Isso que é o fantástico Não é verdade? Com certeza Essa parte De tentar ver O que vai acontecer É meio delicado Porque tem muitas tecnologias Que dá para prever Por exemplo O que a gente imagina Que vai acontecer Com os celulares E smartphones Daqui a um tempo E outras que a gente Não faz ideia Star Trek também Já vazia Com o capitão São umas coisas Que vão juntando Tem uma coisa também Que é errada Que era o Japão Que dominava a economia Que era bem forte Isso no segundo filme Apesar que durante os anos 80 O Japão foi muito forte Em tecnologia Mas não chegou a ser a principal A principal não Mas que foi muito forte sim Será que os smartphones Vai chegar naquele assim Que é invisível Que a gente mexe no ar? Provavelmente Vai sim Tem filme que já fez também Foi o Minority Reporter Não é? Do Tom Cruise Tem essa parte Já tem esse filme? Já, já tem Essa é a nossa Sabrina Sato Cada um tem a Sabrina Sato Que merece Ai, eu preciso ver esse filme Eu vou levar você para ver Ah, tá bom Nossa candidata A Miss Bubu De 2017 Tchau, volta em Nero Amazonas Amazonas Representante do Amazonas Pra mim isso pode ser qualquer estado Que tá bom Pra mim demais Muito legal, né? É aquela coisa Do filme Ser tão fantástico Se deve ou não ter continuação Uma briga, né? Que o pessoal na internet Se deve fazer um novo remake Muita gente é contra Você já me falou Que o diretor Que você sabe Que o diretor falou do filme Que é apenas sobre o cadáver dele Que ele é totalmente contra Na realização De um remake Que é bom Totalmente contra Porque eu acho que é assim O filme Ele, parte Grande parte do sucesso dele São as pessoas que gostam dos personagens Então personagens novos Eu acho que não tem Não faz muito sentido E é muito estranho hoje Fazer um filme Eu tava pensando nisso Nesses dias Fazer, por exemplo Um novo De volta para o futuro Porque a gente já tá no futuro Exatamente Mas vai surpreender mais no futuro Já não tem muito Aquela época Quando saíram as coisas Já era surpreender Agora se tiver carro voador Skate voador Já não é mais surpresa Já não tem essa graça Mas você é a favor ou contra? Ah, eu sou contra Com certeza A maioria dos fãs também São contra No futuro, você Vamos falar com você Você gostaria de viver no futuro? Uma tecnologia? Uma tecnologia? É Tem aquelas bonecas infláveis Que já saem Japonesas, né? Não, pra você Qual é o futuro? É já ficar pronta Assim, maquiada Linda, maravilhosa Ah, isso é uma coisa legal Uma cabine Tipo que já preparei O diretor interrompendo Simpsons tem O Homer Simpsons Inventa uma A espingarda Ah, eu quero essa espingarda Qual? A espingarda Não tem um episódio simples Do que é a espingarda O Homer Inventa e atira na Maggie Sai toda borrada Ah, é verdade Você me morrou para prostituta Ah, essa parte eu não quero Pena Aí, voltando Aproveitando Eu vou chamar o Paulo Que é gerente da Toy Show Vem cá, Paulo Vem aqui falar com a gente Vem, Paulo Aí, uma salva de palco Para o Paulo Prazer Ó, nossa Prazer, tudo bem Candidato a Miss Bumbum Muito boa tarde Ricardo, Doutor Braut Teve um evento aqui Com o carro De volta para o futuro Na Toy Show Sim, sábado Recebemos mais de 1500 pessoas Nossa Foi muito legal Todo mundo quis tirar foto Com o Doutor Braut Tio Martin McFly Ele é de surpresa Ele veio de surpresa O que você acha? Por que você acha Que o filme De volta para o futuro Fez tanto sucesso? Eu acho que ele Foi um filme Que fez parte De várias Várias É Puta Fude Gerações Gerações Boa Várias gerações Então eu acho que Com isso ele Ele criou Essa Amplitude Eu acho que Eu nunca ouvi falar Alguém que Fala assim Eu não gostei desse filme Eu acho que Foi um dos mais filmes Eu acho que o principal Que faz assim É que você entra realmente No filme Eu lembro quando Eu assisti no cinema Tinha 10 anos Eu me lembro que você Faz muito tempo, hein? Faz tempo Sou velhinho Já foi show Já sou velhinho Mas é um filme Que você entra Você manda embora E depois foi difícil sair Era um filme tipicamente Anos 80 Sim, sim Com humor e ação Hoje em dia Não tem tanto isso Que a gente estava conversando Não é verdade? Sim, sim, com certeza Você lembra de algumas coisas Que tiveram do filme Que ficaram esperando Para 2015 Que não aconteceram Ou aconteceram? Olha, eu acho que Que tudo que é mais antigo Eu acho que é mais legal Eu acho que Não desmerecendo os filmes de hoje Mas eu acho que Os mais antigos Para mim São os principais É sim Claro Os anos 80 Filmes fantásticos Está tendo os remakes Agora de vários filmes Muita gente criticando Você é a favor Ou contra Um remake De De Volta para o Futuro? Eu sou contra A maioria dos fãs Eu sou contra Porque os personagens Ficaram marcar Sim, sim Eu acho que Passou, já era E tem que ser O que A história que ele deixou Que eu acho que é fantástica É incrível Mas lembrando Só mais uma coisa Estamos aqui na Toy Show Onde? Aqui em São Paulo São Paulo Na Rua Pamplona 1135 Aqui nos Jardins Entregamos para Todo o Brasil Que é Toyshow.com.br Acessa lá Quais são os produtos Da Toy Show? São vários A Toy Show Trabalha com Tudo que envolve O universo geek Desde Caneca Copos Até Action Figures Enfim São mais de 8 mil itens Nossa, é fantástico Para quem gosta De cosplay Que é o lugar ideal Além de cosplay Geek Tudo Que você vai Colecionar Você veio Já na loja A gente veio aqui Tem muitos artistas Famosos Que vêm aqui Não precisa falar Já conversamos com um Entrevistamos algum Mas eu vou falar Ana Rickman Marido dela Entrevistamos Falando que vêm aqui Sim, sim Comprar sempre Ele é colecionador E ela sempre compra Aqui com a gente Eu gostei muito Dessa loja Que parece que você Está dentro do cinema Muito cinema Tem tudo De todos os filmes Tem tudo Que é perfeito E ainda teve o evento De volta com o carro Foi fantástico Nossa Eu com o carro Com o ator Com ele também Fantástico Parecia que eu voltei Na época dos 10 anos Que saiu o filme Muito bom Não é verdade? Não só os fãs Que sabiam do evento Mas como as pessoas Que passaram na hora Elas se encantaram Com o carro É um bom candidato Eu acho que é uma das séries Mais perfeitas Que o cinema já fez Na verdade O primeiro filme É um filme perfeito E quando eles fizeram As continuações Que não estavam nos planos No começo Eles conseguiram Amarrar tudo De um jeito muito legal E o que eu gosto É que é um filme Feito com paixão Porque o primeiro filme É um filme feito Pelo Zemeckis E pelo Bob Gale Teve um monte de modificação Doc Brown sabe melhor do que eu Que não era um carro Na geladeira A máquina do tempo No começo Lembrando que eles mudaram Por causa que Eles tinham medo Que as crianças fossem entrar Que as crianças fossem entrar na geladeira Porque criança é tudo burra Né? É Ah, eu amava Então eu era burra Ah, eu amava a geladeira Eu era burra Porque eu amava A máquina do tempo Na geladeira? Você ia se enfiar na geladeira? Eu queria entrar Nunca mais se ia da geladeira? É, eu gostava Na geladeira? Quando eu era criança Peraí, peraí, peraí Pausa, pausa Isso precisa de uma investigação aqui O que você estava fazendo Dentro da geladeira Quando você era criança? Pense bem em sua resposta Eu queria entrar na máquina do tempo Mas no filme é um carro Mas eu não ligava uma coisa não Então carro e geladeira Tá tudo igual Quando eu era criança Assim, hoje também não mudou muito não Não tem roda Um tem roda E o outro tem rodas um pouco maiores Não importa Agora falando sério O interessante era a fantasia É, faz sentido Aquilo era a fantasia Como pode Exatamente isso Era a fantasia Tem outra pergunta muito importante Olha, desculpa a minha voz Não é assim Tá, desculpa Tá, tá Tá sendo dobrada O que você fazia com as coisas Que estavam dentro da geladeira? Você tirava Volta aqui no tênis Tá Você tirava as coisas da geladeira Antes de entrar Ah, essa parte eu não lembro Você queria tudo Era muito criança A fantasia era a geladeira A máquina do tempo E aí você A gente vai longe dessa história aqui Ah não, vai voltar no filme Vamos falar no filme O legal é que todas as histórias Em teoria Elas se completam no segundo filme Sim Então em teoria Não precisava ter um terceiro filme Mas Eles fizeram um terceiro filme Que saiu da armadilha De terceiros filmes Porque eles tiveram liberdade Pra fazer um western Do jeito que eles queriam fazer Então foi a desculpa Que eles queriam Tipo Fazer um western Essa parada aqui Lembrando Voltando um pouco Da fora Da saída do filme Que por causa de usar A imagem do ator Que não podia Foi criada a associação Ah, o Chris Van Glover Ele processou Spielberg E ganhou o processo Porque usaram a imagem dele No segundo filme Sem poder usar Porque não estava esperado Quando saiu o filme Quando saiu esse filme Não era esperado Esse sucesso todo Que virou até hoje Não Na verdade é que Ninguém espera Que o filme Seja tão bem sucedido E Não existe uma fórmula Sim O negócio é que Quando o filme saiu Isso lá em 85 Eu fui o primeiro Foi assistir Quando criança Todos nós Éramos muito Muito jovens Muito jovens Eu não era nascido na época Eu acho que nem meus pais Eram nascidos na época O filme foi um fenômeno E naquela época Era mais fácil Entre aspas Acontecer um fenômeno assim Porque os filmes Eram muito mais baratos Sim Então quando uma coisa Faturava Sei lá 200 milhões de dólares Era um lucro Absurdo Hoje o filme Custa 250 Então tem que fazer Um bilhão Para poder dar lucro As pessoas se focam Muito no carro Voltar para o futuro Mas o que eu gosto Que ficou focado Mesmo era a história Aquela tensão Porque era um pouco De um bom Mas tinha aquela tensão De ele corrigir O futuro Então o mais bacana De De Volta para o Futuro É que Apesar de ser Viagem no Tempo Tudo É um filme muito pessoal Porque basicamente A única pessoa Que é afetada Por tudo isso É o Marty McFly Sim Então é um filme De uma jornada Muito, muito pessoal As coisas se resolvem Para ele resolver Ele não está salvando o mundo Ele não está fazendo Nada gigante É uma coisa Muito, muito particular E por isso A gente se identifica tanto Todo mundo foi moleque Todo mundo Às vezes olhou para trás E falou Queria ter feito isso Queria ter feito aquilo Todo mundo Às vezes Em algum ponto Imagina que a vida Pudesse ser diferente Menos a Gisele Bündchen Eu acho Que eu acho Que ela não ia querer mudar Nada da vida dele Eu acho Ela é perfeita Mas o que eu gosto Que eu já até falei antes Ah, depois do caso Ela dava abaixo Que não, hein Imagina Ela não está com o marido Deu até hoje Vai saber O que eu gosto do filme É aquela coisa Tipo Que todo mundo Que nem você citou bem Ah, queria voltar para o passado Para rever certas coisas Que aconteceram na minha vida O filme mostra bem A consequência Que faz você voltar para o passado E se algo der errado Se você mexer em alguma coisa Que teve da relação dos pais Ele já não ia mais existir Exatamente Eu já falei isso Falo várias vezes Eu acho que o filme É muito avançado Para a época Tanto é que Depois que teve outros filmes Assim Com essa temática Não teve esse sucesso todo Ó Viaja no tempo É a coisa mais velha do mundo E é uma coisa Complicada de você escrever Porque sempre alguém pergunta Escuta Mas e se Sempre tem uma pergunta Que você fala Mas é fantasia É uma especulação Então a gente pode fazer O que a gente quiser Eu lembro que o John Landis É o diretor de Um lobisomem americano em Londres Quando ele fez o filme Uma galera foi falar assim Mas se o filme está errado Porque o lobisomem Não age assim Ele Lobisomem não existe É do jeito que eu quiser fazer Se eu quiser fazer um lobisomem Que voa Invisível Com penas Eu faço Porque não existe Então é isso Viaja no tempo Não existe A gente faz as regras Que a gente quiser Fazer Então vamos já Fizemos uma votação aqui A maioria aqui é contra Mas é um remake Do filme É a sua opinião Acho que Eu não tenho nada contra o remake Nunca Nem refilmagem Nada Porque o filme original Sempre vai estar lá Eu acho muito arriscado Você refilmar De volta para o futuro Porque é um filme Já tão perfeito O que você vai dar De diferente Ou que pudesse ser Que pudesse acrescentar Ao filme original Nada Você concorda Não é Dr. Brown Você não quer outra pessoa Te interpretando É o fantástico Porque os personagens Além da história Os personagens Ficaram marcados Todos eles E quase ninguém Teve uma carreira Depois daquilo ali O Thomas F. Wilson Que faz o Biff Fez nada depois Hoje eu acho Que ele é comediante De stand up Sim Não foi A Leah Thompson também Ela fez Howard Do super herói Depois Howard do super herói Que também não deu Em muita coisa Fez muito filme Nos anos 80 E meio que deu Uma sumida O Crispin Glover Deu um renascimento Há alguns anos Que trabalhou com o Tim Burton Mas também não colou Michael D. Fox Teve uma carreira legal Na televisão Ele já era um cara Que fazia TV antes E é um cara Que as pessoas Têm muito carinho Ele fez um show Do Coldplay Ano passado Tocando Johnny Bigode Então é um cara Que as pessoas Têm muito carinho E o Christopher Lloyd Também já vinha De uma carreira Na televisão Fez a família Adams Depois É um cara Que tem uma carreira Muito sólida Muito bem resolvida Embora ele tenha Feito piranha É complicado Mas lembrando Que o Mike Juggs Não foi o primeiro ator Escolhido Para fazer Não Na verdade O Eric Stoltz Foi escolhido Na verdade Assim O Spielberg E o Robert Zemeck O produtor E o diretor Eles queriam Michael J. Fox Só que o Michael J. Fox Não podia Que ele fazia uma série De TV Chamada Family Ties E o horário Não dava E a TV Não liberou Era caras e caretas Caras e caretas Caras e caretas Então eles foram Com o Eric Stoltz E filmaram Por um mês Para o diretor Falar Cara Não é ele Ele tem uma coisa Um pouco mais dark Que o Michael J. Fox E ele parece Ele não parece Muito Um loser Ele parecia Mais o James Dean De casaco De casaco De cordo Ele tinha uma outra pegada Que não era o que eles queriam Eles falaram Olha Desculpa Mas Não vai ser você Fizeram um acordo Com a TV E o Michael J. Fox Filmava a série Durante o dia Filmava o filme Durante a noite Dormia quando dava E pra você ver Que a visão do diretor E do produtor Estavam certas Eric Stoltz Nunca viu o filme Até hoje Ele fala que Ele não consegue ver De volta pro futuro Essa é uma adição Muito grande Tem Saiu algumas fotos Na internet dele Ah sim Eu tenho um livro Do making of Do filme Quando saiu em 90 O terceiro filme Eu tenho um making of gringo Que tem um monte de foto Dele na época E hoje você consegue ver ainda Algumas cenas Algumas coisas Foi um mês de filmagem Foi muita coisa Muita coisa Então imagina você Juntar a equipe E o elenco E falar Gente Vamos ter que filmar tudo de novo Porque o nosso protagonista Agora é outro Hoje eu acho que Não daria mais pra fazer isso Que é muito dinheiro Envolvido no começo De cada filme Ó Dá Dá Até que agora A gente viu Que o Star Wars do Han Solo Sim Estavam filmando Há dois meses e meio E agora os dois diretores Fomos demitidos E então o outro No meio do processo Já faltou Num mês e meio Pra terminar Então assim O cara entra e ele vai dizer o que? Putz O que foi filmado? O que falta? O que eu faço? Então Acontece Acontece É raro Porque envolve muita grana Mas acontece Só que eles podem fazer Aqui no Brasil Que a gente não podia fazer nunca Tipo Mano Errou Se fode aí Vai do jeito que dá Bom A gente é um concesso geral Você tá muito falante É É que a Rosier Ela Ela tá rosa A parte do vaso Do unicórdio Não fala assim Já falei Pega uma coisa pesada E joga na cabeça Tem o escudo Do capital américa Aqui pra defender Isso aqui É muito É muito decapitável Se o senhor É um deserto A força no pescoço É tchau Só tô dando uma dica Mas você tá aprendendo O Rosier Sim Com certeza Eu aprendi tudo Sobre filme Você tem que ver o filme Tá lá Peraí Você nunca viu De volta ao futuro Com certeza Eu já vi Mas eu não lembro Eu não lembro Eu tô meio chocado É que tem uma Esnulação Não O filme é bom Você vai gostar Então é isso aí pessoal Valeu Parabéns Obrigado Doutor Brau Rosier Parabéns Obrigado De outro cosplay Valeu Quem quiser te acompanhar Agora Quem quiser me acompanhar E por favor Só virtualmente Não pessoalmente Né Por favor Obrigado É A Rosier pode A Rosier pode Tá de boa É Meu blog Tá no wall Roberto Sardovski .blogosfeira.wall.com.br É O meu programa Também está no wall Toda quinta-feira Falando críticas de filmes E o Nerdowski Que era meu programa Grandão Agora é Mundo Nerdowski Tá de volta No youtube Youtube.com Barra Nerdowski É um nome genial Não fui eu que inventei É E além disso Eu sou facinho Me procuro nas redes No instagram O instagram meu É Instagram do mundo Nerdowski Também A gente está sempre por aí Nos mundos virtuais Mas Eu não vou dar meu endereço Porque eu conheço vocês Muito bom Obrigado Você deu uma aula de cinema Aqui pra gente E tal Muito legal Vamos lá escrever lá Brigar com ele Eu não concordo com esse filme Sua crítica Pode não concordar Todo filme é maravilhoso Se você não concordou Você já leu Se você já leu Você me deu o vil Trouxa É isso aí Ricardo Marujo O que que é outro Cosplay? Valeu Vejo no futuro Ricardo Marujo Jornal 1 Valeu Ricardo Marujo Jornal 1 Olha que fantástico Vamos fazer tudo Aqui na Toy Show Incrível Marujo Olha quem é o doutor Brau Tudo bem doutor Pra onde? Para o futuro O que aconteceu doutor? Vamos para o jornal 1 Vamos para o jornal 1 Precompanhe a matéria Para o doutor Vamos para o jornal 1 Pra onde?